Tá sem kit, tá sem kit Vai, vai, vai É Mas é muito louco, né Eu não consigo acreditar nisso, cara Eu não consigo acreditar no que os meus olhos veem, Taco Eu tô indo embora, Taco Você fica aí E é isso aí, tá ligado? Isso é o que eu passo, Taco Isso é o que eu passo Seja bem-vindo ao meu mundo Tem como desistir, Gal? F, né F, Gal